Hoje é o dia Eu quase posso tocar o silêncio A sua casa vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai deixa o gosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Somem sem deixar vestígios Meu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Sonhando com os filmes que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro mais Fica o gosto Ficam as fotos Quanto tempo faz Ficam os dedos Fica a memória Eu nem me lembro mais Ficam as fotos Quanto tempo Quanto tempo Eu já nem sei mais O que é meu Nem quando Nem quando Nem quando Nem onde Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro mais Fica o gosto Ficam as fotos Quanto tempo Quanto tempo faz Fica os dedos Fica a memória Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Nem me lembro mais Nem me lembro mais Tentando a amortizar Eu nem me lembro mais Ficam as fotos Ficam as fotos Obrigado.